E aí, Maravigoldes! Tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer uma receita rapidinha. É uma refeição, tá? Essa refeição a gente consegue fazer em dois minutos. E eu faço ela porque eu tô tentando perder alguns hábitos. Por exemplo, de tá comendo pão todos os dias. Então, eu faço esse omelete todos os dias de manhã. É uma refeição, dá uma segurada naquela fome. E olha, gente, sustenta. O que tu vai precisar? Eu uso cinco ovos, ó, tá? Cinco ovos. Eu uso cebola, pimentão amarelo, tá? Sal, orégano, ó, orégano. E queijo e presunto. Tá, gente? Ó, eu uso peito de frango, tá? Queijo e peito de frango. E aí, tu pode substituir por presunto, por peito de frango, frango mesmo desfiado. Enfim, tu pode desfiar tudo no Turbo Chef e usar. Mas eu uso assim. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos precisar da Cookshake e do Instante Gourmet Plus, tá? Que essa refeição, e é uma refeição, sustenta, gente. Vai ficar pronta em dois minutos, tá? Dois minutinhos no micro-ondas. Bora? Bora lá. Gente, se você bota pra baixo, você não consegue ver... Bota pra cima, você não consegue ver o que tá na mesa. Se você bota pra baixo, você não consegue ver minha cabeça, mas não tem problema. Vamos fazer a receita. Ó. Vamos usar o Turbo Chef, esse maravilhoso, que tá nessa cor linda de viver. Então, vamos fazer aqui. Eu coloco a cebola, tá? Eu dou uma picada na cebola sempre, gente. Ai, eu acho que não tem que... Não que precise, mas eu acho que não tem que ficar judiando o Turbo Chef, tá? Judiando o Turbo Chef, coitadinho. Ó, bora aqui. Pimentão amarelo, tá? Gente, eu machuquei o dedo, por isso que eu tô com o dedo pra cima. Pimentão amarelo. A cebola. E tu pode colocar, ó, um pouquinho de cheiro verde, tá? Eu vou colocar aqui uns galhinhos. Eu não gosto muito do cheiro verde, assim, muito no omelete de manhã. Não sei. Ó, botar bem pouquinho, tá? E o orégano a gente coloca depois na mistura do... Na mistura do... Do... Do ovo. Eu vou fazer aqui, gente, porque senão vai balançar mesmo, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês. Ah, não balançou. Tá, gente? Ó. Tudo bem trituradinho. Eu gosto dele bem triturado. Peraí que eu vou pegar uma pazinha. Voltei com a pazinha. Tá, gente? Ó. Tritura tudo. Tá? Deixa aqui esperando. No quick shake, a gente vai colocar, ó. Tira a tampa. Tira a hélice. Coloca os ovos, tá? Como eu falei antes, cinco ovos. Coloca os ovos. Aí eu coloco sal. Da tua preferência, tá? Acho que tá todo mundo vendo. Sal. Eu coloco o orégano aqui já, gente. Porque eu acho que fica mais gostoso. Aí vai do teu gosto, tá? Ó. Coloca o orégano. Coloca a hélice de novo no quick shake. Fecha bem. Abre a sobretampa. Tá, gente? Ó. Fecha bem o quick shake. Porque se tu não fechar direito, ele vai explodir. Então fecha bem. A sobretampa, fecha a tampa. E bora. Ó. Agita desse lado aqui, ó. Nessa posição. Tá? Lá do contrário. Dão umas batidinhas. Porque eu sei lá, acostumei já. Eu já acostumei, maravilhoso. Dessa batidinha aqui, ó. Mas faz aqui, ó. Tá? Ó. Se eu acostumei, parece que vai mais rápido. Bora, gente. Deixa eu ver se já tá bom. Mais um pouquinho. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar o instante. Goringa Plus. Ó. Já coloca o ovo. Por quê? Porque eu faço assim. Tu não precisa nem abrir a tampa. Tu pode abrir só a sobretampa. Tá? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Ó. Cinco ovos. Nem deu tanto exagero. Ou quanto parece. Ficou? Bem bom. E aí, o que que eu vou botar? Vou botar essa mistura aqui que eu fiz no doutor do chefe. Que é a cebola e o pimentão e um pouquinho de tempero verde. Dá de cheiro verde. Já coloca aqui em cima. Ó. Tá, gente? Eu tiro assim da lâmina. Eu uso a pazinha pra tudo. Pra não estragar o trobo-chefe. Tá? Coloca aqui. É meia cebola, né? Falei pra vocês. Meia cebola. Eu misturo assim, tá? Tu pode pegar e colocar essa mistura dentro do quick shake. Mas eu gosto de fazer assim. E aí, o que que tu vai fazer? De novo. Ó. Com o mesmo. O mesmo tubo-chefe aqui que tá com a cebola. Tava com a cebola e o pimentão. Olha a voz. Gente, agora são quase oito horas da manhã. Olha a voz quem tá acordando. Tu coloca o queijo e o presunto. O queijo e o peito de frango. Ou o queijo e o presunto, tá? Ó. Eu gosto de pôr assim. Colocar no tubo-chefe. Eu vou botar mais uma de peito de frango, tá? E pico assim, ó. Com a mão mesmo. Tá? Pode picar com garfo. Ou pode botar inteiro também. Vai do teu gosto também. Vai do teu jeito de fazer as coisas. E... Peraí, deixa eu pegar o pano aqui. Só um pouquinho. Gente, não consigo cozinhar sem um pano. Sem uma toalha de papel. Ó. Tritura tudo no tubo-chefe, tá? Eu gosto maiorzinho. Eu não gosto tão triturado, tá, gente? E outra sempre... Nunca pra cima ou pra baixo, tá? Ó. Nunca sim, nunca sim. Sempre desce nessa direção aqui. Por quê? Sabem por quê? Que o tubo-chefe tem essa parte aqui que é de aço inox. E ele vai esquentar a cordinha e vai danificar a tua cordinha do tubo-chefe, tá? Então, puxa reto. Deu. Ai, que delícia. Ó. Coloca aqui junto, tá? Queijo, presunto, o cheiro já tá... O cheiro, assim, gente, já tá uma delícia. Aqui. E o restante dos ingredientes. Ai, que coisa bem boa. Adquiram o seu tubo-chefe, tá? Ele tá na vitrine. Essa promoção... Eu trabalho há quatro anos, tá? Eu nunca tinha visto, tá? Essa promoção com essa cor maravilhosa, 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 maravilhode. Eu ia falar maravilhode, eu falei maravilhosa. Ó, tá? Aqui tá a misturinha. Tá tudo pronto. E eu vou colocar lá no micro-ondas por dois minutos, tá, gente? E já volto. Ó, fechou o restante gourmet plus. E eu já volto daqui dois minutinhos. Voltei! Gente, ó, dois minutos, tá? Sempre abra a peça de micro-ondas do lado contrário do teu rosto, ó. Pra não vir esse vapor aqui no rosto, tá, gente? Ó, ficou assim. Olha que delícia. E eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Ai, pessoal, sempre peçam pras consultoras de vocês essa peça, ó. Pazinha pra pate. Tu vai poder manipular tanto no turbo-chefe, como nas peças de micro-ondas, nos pratos, pra não danificar, né, as peças. Então, eu vou cortar aqui. Ai, gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é vida. Eu sempre corto assim, ó. Tão vendo, né? Isso aqui é vida na cozinha. Eu uso muito, muito, muito essa peça. Essa peça, essa minha peça, não é uma peça nova. Ó, deu. É uma peça que tem mais ou menos uns... Quase três anos, eu acho, gente. Então, tá aqui, ó. O omelete. Pronto em... Ah, gente, outra coisa. Eu botei dois minutos, depois eu botei mais um minuto. Tá pronto aqui o omelete, feito em três minutos, tá? Por quê? Porque tinha cinco ovos. E se tu faz com dois ovos, dá os dois minutos, eu acho. Mas eu faço com cinco. Bora, gente. Olha aqui. Tá quente. Gente, o queijo... Olha o queijo ali, ó. Ai, nossa. Pimentão amarelo. O queijo, o peito de frango. Gente, é uma delícia. Então, maravilhoso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha rapidinha, tá? Tá aqui, ó. Um instante de gourmet plus, em promoção no vitrine. E o turbo chef, esse azul também, em promoção no vitrine. Aproveitem. Se gostaram, já deixa um like, deixa nos comentários aí, o que vocês querem de receita, o que vocês querem de vídeos que eu vou fazendo pra vocês, tá? Essa é uma receita ótima pra ser usada nas experiências, é uma receita muito fácil, muito rápida. Vai estar usando aqui várias peças, né? Ó, o instant check, tu vai estar usando o quick shake, tu vai estar usando o turbo chef, tu vai estar usando o postme, enfim. Tu vai estar usando a pazinha, tu vai estar usando várias peças da Tupperware pra demonstrar para as suas clientes, tá? Então, maravilhoso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, o Chico acordou, eu acordei antes dele. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau maravilhoso. Tchau maravilhoso.